Pela democracia, liberdade e direitos, ontem, hoje e sempre. Este é o tema da 24ª Parada LGBTI+, do Rio de Janeiro, em Copacabana. O tema faz referência aos 40 anos do movimento no Brasil e 50 anos da Revolução Stonewall em Nova Iorque. Antes do desfile, aconteceu uma coletiva de imprensa no hotel. Organizadores, patrocinadores, autoridades, políticos, personalidades e representantes do movimento LGBTI+, se reuniram para falar sobre as temáticas, ações, estrutura e a importância do evento para a luta por direitos. A história das Paradas no Brasil é uma história bem difícil. A primeira parada que a gente conseguiu realizar foi em 1995, aqui no Rio, e inclusive já começou com muita luta, porque o prefeito da cidade à época, que era o César Maia, não autorizou a realização do evento, da manifestação, e nós tivemos um embate com setores da polícia e da guarda municipal local para poder realizar a primeira parada. É de extrema importância a gente estar nas ruas, é de extrema importância a gente mostrar que a gente se ama, que a gente tem que estar celebrando, porque os nossos estão morrendo nesse país. O nosso presidente tem um discurso LGBTIfóbico e ele mata esse discurso. A gente tem um prefeito que faz censura a um beijo. Eu sou pai de dois meninos que não entendem qual era o problema de ver aquilo ali de um beijo. Eles veem os pais se beijando. Isso daí é um projeto que eles têm, porque eles não têm uma solução para sair da crise econômica para a crise política que instaura no nosso país. A parada desse ano mostra, como mostrou em 2017, que é na resistência e na luta que a gente se encontra. Quem não gosta não vai ter que gostar. Eu já sofri muito preconceito para chegar onde que eu estou. Hoje eu estou aqui quase chorando, porque minha família toda virou-se contra mim. Mas hoje eu estou aqui, na parada gay, levantando a bandeira LGBT. E você sempre assim, levantando a bandeira LGBT. Viva os gays, sapatona, lébica, trans. E vai ser sempre assim, vai ter que aturar. As Secretarias Municipal e Estadual de Saúde do Rio realizaram em parceria ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. Durante o evento, foram distribuídos 60 mil preservativos, gel lubrificantes e folhetos informativos sobre formas de prevenção. Além disso, teve um posto de vacinação contra hepatite B. Eu acho que as pessoas só vão entender que somos pessoas normais, que temos preocupações normais, no dia a dia normal. Quando entenderem que nós temos toda a capacidade de conviver em sociedade e de festejar, e tipo assim, é uma causa importante. Apesar do tempo ruim, o evento reuniu cerca de 500 mil pessoas e contou com atrações artísticas. No Rio, a parada teve sete trios elétricos. Entre as apresentações mais aguardadas pelo público, estava a cantora Pabllo Vittar. Eu acho que aqui é o único momento que a gente tem para sermos nós mesmos, sem preocupação do que as pessoas vão achar, se vamos sofrer homofobia ou alguma coisa aqui. É o nosso momento. Então, acho que todo ano a gente espera ansiosamente por esse dia, para sermos nós mesmos, sem se importar com o que as pessoas estão achando. Então, acho muito importante.